Eu serei igual a borboleta azul Tão leve contra o vento e sem o norte ou sul Nada dentro, nada forte, nada mal A vida é feita só de luz E nada vai mudar Ou talvez eu serei o vento de um verão Que passa sobre as coisas sem qualquer razão Sem nenhum desgosto, sem desastre, sem direção Eu sopro sem pedir perdão Lá vou eu Não tem tristeza Pra mim não existe mais Já nem sei onde é que dói Já não me machuca mais Não tem tristeza Já passou pra mim Já provei e abusei Já me lambusei Não tem tristeza Eu gastei Da tristeza Eu passei Não tem tristeza